1º de abril, Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Um homem acaba de ser morto durante um conflito com policiais. Os moradores entram em pânico. Alguns discutem com os PMs. O problema aqui é uma fatalidade, mas outra a gente sabe que não aconteceu. Para dispersar a multidão, a polícia usa bombas de gás. Na rua também estavam crianças. Observe agora que este PM anda com arma em punho e aponta para alguém. Um homem acaba preso. Agora veja o que diz este outro policial em conversa com o morador. Se o morador não tem guerra, tem que denunciar. Se o morador não tomar um partido de um lado ou de outro, vai continuar isso aqui acontecendo todo dia. Eu não quero morrer. Se eu não morrer, eu tenho que atirar e matar quem é que está armado, certo? Quem é que está vendendo drogas aqui. O rapaz morto é suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Na troca de tiros, uma mulher foi atingida por uma bala perdida. A filha dela teve ferimentos. Um dia depois, mais um caso de violência. O menino Eduardo brincava com o celular na porta de casa quando foi baleado. A família da criança acusa os policiais militares que faziam uma operação na comunidade de terem disparado o tiro que matou o menino. Outras duas pessoas também perderam a vida no conjunto de favelas do Alemão nos últimos dias. Para os moradores, a sensação é de estar em meio a uma guerra. O medo, o pavor aqui é constante. Todos os dias nós temos aqui, tiroteio aqui, porque nós vivemos num local de cão e gato, né? E você está ali no meio. Você pode ser alvejado a qualquer momento, do nada, infelizmente. Essa é a nossa realidade que nós vivemos aqui, desde quando apareceu essa suposta pacificação, né? Que na verdade não existe. Quem mora aqui dentro sabe que não existe. Zaqueu é um dos 70 mil moradores do complexo que começou a integrar o programa de pacificação de favelas em 2010. Mesmo com mais policiamento, ele não se sente seguro. Ao ver as imagens que circulam na internet da ação policial na favela, ele faz uma crítica. Praticamente, olha de forma intimidatória para o rapaz, porque o rapaz está filmando ele, né? É nessa hora que ele solta a granada. Ele solta a granada. Você vê que não tinha tumulto. O tumulto foi generalizado por causa do gás lacrimogênio que ele soltou, tá vendo? E eu não sei de onde vem essas balas. Eu não sei de onde vêm. Mas acontece. Isso acontece por quê? Porque o Estado está aqui. Se o Estado não tivesse, não haveria esse confronto. Tem que haver um trabalho de ressocialização dessas pessoas. Tem que haver um trabalho de conscientização das pessoas. O Estado não pode chegar aqui e reprimir de forma violenta. Ele tem que ganhar as pessoas. Ganhar as confianças das pessoas. É a mesma opinião de muitos outros moradores da região. Na sexta-feira passada, a polícia reprimiu com bombas de gás e spray de pimenta uma manifestação pela morte do menino Eduardo. Quem já sofre com o medo imposto por traficantes, enfrentar a repressão de quem deveria estar ali para proteger é motivo de mais revolta e tensão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.